Ser pacífico. Sempre que formos pacíficos, humildes e prudentes, diante de qualquer dificuldade e alimentarmos a mente com pensamentos elevados pela espiritualidade maior, seremos socorridos e amparados. Para todos nós, a raiva, a mágoa, o rancor e a intolerância só nos levam ao desequilíbrio e a muitos transtornos, pois agindo movidos por esses sentimentos, não resolvemos nossas dificuldades. Pelo contrário, nos afundamos cada vez mais. Procuremos então serenar nosso coração diante das situações difíceis, buscando a sabedoria para agir de forma equilibrada, para assim podermos ser amparados pelo alto e superar todos os nossos obstáculos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9 Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia. Amém.